Música 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 Amém. 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 Ele já fez aquela foto e tem um homem que se envolve. Ele supõe que Jesus envolve aquela mensagem que vai enviar ao mesmo tempo. E daí, o que você consegue fazer é que você pode fazer isso. Quando você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso. Então, Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse, O que é o Senhor? Uma pessoa pode encontrar uma palavra friscila. Uma pessoa pode enganar. Ela também pode enviar eles. Ele foi apressado sobre o que ele ocorre, ele pensou que tinha usado para eles. Ele disse que ele já sabia que ele era unhr�dhosa, mas, ele cria a alma, o que ele era. Ele disse que ele tinha usado porque ele citou a alma na vida. Ele disse que ele tinha usado nas duas mãos e eles são esperadas ao meu médico e decidiam que o homem Quando as pessoas falam que haviam gostado, entende, devem ser para gerar o quê dos réussitos, Amazio Ujimbo Azawara Nenayo Aya magamu Yaya vize kujirangu Mesajari kone Yari limohano Kwa luku Kwa luku viga ngungu Umumvanani yunguti Mungunhali melewe nidi ya hanazi Amugane Aya mazirero iji soa angrochayo Kuzani chine Aliki chatole no kuzuka na mwaho Haru kuzuka ijera Kristo Wamara kumgeji laku kukana mupata Okamujendana Humu siga hongao Aliku barangiza wakijana Munguza za hongi Azazi akira maziru ujimbo Aya mungu Ibibisowa mungu Nunguza ukemerakliso Mungu chiza ujimbo Bugawe Warangiza Ukamuyo voka Ukajendana Ukamizira munguzima Bugawe gose Ukatangiru ujendo Gokujendana Na kristu Nuhana kumirasa ujimbo Kando huna maraku maziru ujimbo Wazamu hibichirangisoko ujimbo Itemba Ivamburiwe Ibiadavu Ijisowa nulachabichirafu gango Nuhana kumenya kristo Iwichara na kristo Nuhana kumenya kristo Vutuze Utamuvuze Ahogo hauguruke Umuvuge Ujendane Nawe kandi Uvugane nawe Ibijo ya kugye Nubibike Mumutima Ahogo Uvijane Uvigire Avaangu Ukobja ajenda kose Mungu magambo Mache Ichijiche Chirimo Amasomo Akome Chirimo Amasomo Akome Isomari Yambirafu gango Umunheo Tariyachira kristo Isi ibimufiti Iwaru umuhu isi Iwaru umuhu isi Iwaru Iwaru Mupagane Iwakora Ijangwa Namaso Iwaru 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 Os homens dizem Hamulimam, o que Jesus tivesse sido acabeily E o que Jesus nos faze o que Jesus vende a ele A razão que Jesus nos faze o seu corpo Porque Jesus nos faze o que Jesus nos faze Obtelou aqueles que a gente tenhaado o coração E o que Jesus nos faze o que Jesus nos faze E não há maioria do que ele A razão que Jesus nos fazia o que Jesus nos faze A verdadeira, ela lhe aburrida, ela lhe aburrida, ela lhe aburrida, ela lhe aburrida e a vida de Deus. Quando ela adora o Arquisto, ela bora a Deus e a Deus. Se a gente se vê no coração, o não é... Não é uma coisa assim que essa gente... A gente tem que ter um coração que te abençoe, mas se você pode saber se você puder vir. E os nossos homens estão falando... esses homens são vejados por Deus. Os homens estão tios de Deus. Por isso que se te mantém do Cristo, O que é o que é o Senhor? Então comências do universo que procurando das pessoas que estão permitindoAK a Ele. Diga-se no reversedo do universo do universo para que nós o Your Febamos…. e o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Então, quando você quer dizer que Jesus tinha ouvido, ele foi um o que ele disse, O que você faz é que Deus te abençoe. Isso significa uma coisa que dá para Deus, e que diz o Suno Espírito. Mas diz assim, os Mr. Osman. Quem deve ser o Potência é o Homem para ficar lá certo. Mas o que você aprende sobre isso, você achar que seria melhor. Ele nos atriba em uma forma correta de termos frutos do tempo. Então, a gente escolhe que seja renuncie para que a gente tenha fracas. Como vocês conseguiram, o nosso deveria ser vertido. Nós outros vamos pensar que a gente escolheu para que a gente deixe de um amarelo. Que você conhece e conhece as pessoas que você conhece? Eu conheço que você conhece e como aprende a fazer isso. Ele diz que o Senhor é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. A palavra que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus, que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus. A palavra que Deus abençoe a Deus. São jovens que não terminam o húbano, se vocês não terminam o Paios porque não se tornou no mundo, não sei se você é o que você não se ta olhando. Ele entrou no estado lá. Ele está explorando o Paios, o Paios, o Paios, o Paios, o Paios… Ele disse que 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 ele O que você quer, como você quer, a seu amigo de Deus, que a gente a doutora do que você quer, não tem nada que dizer quando você quer, o que quer que você tenha dito a gente, o que quer que você tenha. Então você quer que você possa dizer, que você quer que você tenha, Os irmãos eles postam, os irmãos que não sejam mais alunos à sua vida E os irmãos que eles não podem ser mais interessados Dizem que assim você vê, eu não acredito Porque os irmãos no pai dele e não sejam mais alunos Você vê que os irmãos não conseguem E freqüência nosso irmão Não há mais de fato, nós não conseguimos E não podemos dizer, mas nos irmãosALK Até que estamos no dia de novo Agradeço o seu amarelo Amém. 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 Amém.